A história por trás da foto que mostra a criança bebendo água do chão, na Argentina. Foto de criança bebendo água do chão que chocou a internet revela mais que desigualdade social e forte onda de calor na Argentina, segundo o jornal online. Mais uma imagem chocante ganhou a internet em 2017 na reta final do ano. No último dia 14, uma foto publicada pelo jornal argentino Misiones Online, que mostra uma criança bebendo água do chão ganhou o mundo e impactou a internet. De acordo com o site, a imagem foi feita por acaso na praça de uma das avenidas mais movimentadas da cidade argentina de Posadas, na fronteira com o Paraguai. A fotógrafa, que também é repórter do veículo, aguardava o semáforo abrir quando flagrou a cena da criança bebendo água do chão em uma poça suja. Naquele momento, por volta de 12 horas e 20 da tarde, os termômetros na cidade marcavam aproximadamente 38 graus. Como a criança bebendo água do chão foi parar no Facebook? No Facebook, a foto chegou por meio de Miguel Rios, um jovem argentino que trabalhou para a Unicef e foi voluntário em várias ondas, que publicou a imagem em seu perfil pessoal com a seguinte legenda, Enquanto o país está em chamas, esta criança guarani está bebendo do chão. Estamos fazendo algo errado nesta sociedade, não? Não demorou muito até o post impactar e viralizar. Em poucas horas, a imagem da criança bebendo água do chão já havia sido compartilhada mais de 2,5 mil vezes. Doações Mas, ao que tudo indica, a foto não chocou somente as pessoas na internet. Uma outra jornalista do Meziones Online enviou a imagem a um grupo de amigas, que acabou se mobilizando e levando doações às famílias acampadas na praça. Conforme informações do site, eles receberam garrafas de água, picolés e outros mantimentos básicos. A história por trás da imagem Conforme o site argentino, o menino que aparenta ter uns 5 anos de idade é indígena, da etnia guaranimi. Não é apenas ele que enfrenta situação deplorável como esta. Naquela região, é comum famílias indígenas viverem acampadas em praças públicas devido às condições precárias de sobrevivência que enfrentam em seus vilarejos de origem. Embora a maioria deles receba assistência permanente, existe uma forte resistência por parte dos indígenas a deixar seus acampamentos, uma vez que eles conseguem fazer dinheiro extra vendendo artesanatos enquanto as crianças esmolam em semáforos. Choque de Realidade Conforme o site argentino, a decisão de publicar a foto não foi apenas para gerar polêmica. Eles queriam expor a realidade de famílias inteiras de Guaranis Mibyaki existe há anos na capital da província de Misiones e mostrar como as crianças são exploradas por adultos ao serem colocadas para mendigar. Não tem como não se comover com a criança bebendo água do chão. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.